Tem três processos, 48.554.03.2015 e 25. Reajuste o tarifário final de 2016 da Companhia Energética do Ceará, a vigorar a partir de 22 de abril de 2016. Diretor relator, doutor José Jorosa, informe que há pedido de sustentação oral. A Coelce é condicionada de serviços por distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 3 milhões e 400 mil unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 3,85 bilhões. No processo tarifário de 2015, as tarifas da Coelce foram em média reajustadas em 21,88%, sendo 15,21% referente ao reajuste tarifário econômico e 6,67% referido aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução 1882 de 15. e a SGT, pela nota técnico nº 95, consolidou no cálculo de reajustes de 2016. É o relatório. A sustentação oral será feita inicialmente pelo doutor Joaquim Caldas Rolim, representante do Conselho de Consumidores do Ceará. Sr. Romero Rufino, diretor-geral, Sr. José Jorosa, diretor relator do nosso processo, demais diretores, bom dia, senhores presentes, bom dia. O Conselho de Consumidores da área de concessão da Coelce, Conerge, tem acompanhado os processos que envolvem mudança de tarifa em nosso Estado. E hoje ocupa esse espaço para apresentar suas ponderações com relação ao processo que ora se define. E, desde já, estamos confiantes de que a ANEL, como sempre, vai avaliar e adotar as providências cabíveis. Vou já fazer um ressalvo inicialmente, que o nosso outro representante do Ceará, é o doutor Raul Amaral, ele iria fazer uma sustentação oral, mas, infelizmente, teve que sair, e eu fazia apenas uma mescla, tanto de um pouco do que ele iria falar, com a nossa fala aqui, com a vossa permissão. Então, a nossa participação nessa audiência pública se deve ao fato de que a Federação das Indústrias do Estado do Ceará tem assento no Conselho de Consumidores da Coelce, e, por essa razão, faz essa singela intervenção oral para reflexões importantes. Quanto ao item 1, é fundamental que se destaque a atuação que vem tendo a ANEL na valoração dos conselhos de consumidores. Então, por favor, passe o slide aí, por favor. Então, a ANEL tem tido uma valoração importante na participação dos conselhos de consumidores, e tal tem sido feito com relação ao CONERG do Estado do Ceará. Em relação ao Conselho da Coelce, no qual a Federação tem assento, a atuação é constante, o que foi recentemente testado e aprovado, num esforço conjunto para regularização da Coelce em relação às obras e ligações novas nos prazos regulamentares. Então, houve uma atuação muito importante da ANEL, e nós gostaríamos de ressaltar que o resultado tem sido importante para o Estado do Ceará. Ocorre, porém, que em relação a este RTA, houve um ponto fora da curva na participação do CONERG, pois nós não tivemos tempo hábil para poder participar de forma mais intensiva, oportuna e eficiente, na busca de contribuir para a efetiva prestação de serviço adequado, que é o que todos nós queremos, e a um preço justo. Então, nós tivemos poucos dias para poder contribuir efetivamente para o processo. Bom, então, em nosso processo de ajuste, nós temos o reflexo da decisão da ANEL, que, no ano passado, homologou um resultado provisório para a quarta revisão tarifária da Coelce. De acordo com os componentes financeiros preliminarmente disponibilizados, este impacto hoje é de cerca de R$ 33 milhões, referente à parcela A, e R$ 105 milhões, referente à parcela B. Sendo esse um ônus que o consumidor cearense terá que assumir, caso se mantenha o posicionamento de mudança que houve em relação ao resultado provisório. Do resultado provisório para cá, houve uma mudança que impacta em R$ 138 milhões de ônus ao consumidor. O posicionamento da SGT na nota técnica, que fundamentou a decisão do pedido de reconsideração, interposto pelo Conerge em face da provisoriedade da quarta RTP, não avaliou o mérito dos questionamentos, delegando a responsabilidade por tal decisão exclusivamente ao colegiado. Aliado a esse fato, nós não tivemos resposta direta aos pontos questionados pelo Conerge, em seu pedido de reconsideração. Portanto, nós aqui, nesse momento, reiteramos nossa posição sobre os riscos de decisões com pouca sustentação técnica, dentro do ambiente regulado, e que, neste caso, em particular, senhores diretores, está custando R$ 138 milhões aos consumidores cearenses, uma vez que não houve respaldo técnico à decisão proferida, e apenas, então, somente o fato de ter sido aprovado pela diretoria colegiada da ANEL. Bom, caso essa decisão seja mantida, senhores diretores, nós levantamos aqui uma possibilidade de diferimento deste adicional, levando em consideração a grave crise econômica que todo o nosso país está passando. Então, nós teríamos o reajuste e mais esse adicional da revisão tarifária, que vai impactar muito fortemente para o Estado do Ceará. Então, nós pedimos aqui a avaliação da ANEL quanto à possibilidade de, sem sendo mantida a decisão, de um possível diferimento para esse acréscimo. Então, nós temos aí nesse primeiro... Por favor, poderia eu voltar? Nesse primeiro slide, então, essa consta na nota técnica que sobre a provisoriedade da revisão tarifária, esta superintendência não tem nada a acrescentar, visto que foi decorrente de decisão colegiada da diretoria. A nota técnica 30 de 2016. Então, por favor, o próximo. Bom, nós gostaríamos de ressaltar, naquela ocasião, que a ausência de resultado do processo de audiência pública não implicaria uma ausência de metodologia, pois entendemos, senhores diretores, que existia uma metodologia aprovada e vigente. E gostaríamos de ressaltar também o tempo decorrido, desde o pedido de reconsideração, até a sua decisão, pois levou-se quase um ano para se tomar a decisão. Então, isso aí acabou afetando, inclusive, a nossa participação em função do pouco tempo disponível para a participação mais efetiva do Conselho de Consumidores da Coelcio. Então, a gente questiona o seguinte e pede uma avaliação da ANEL. Não ter prazo regimental claramente definido implica em demora. Então, a gente sugere aqui, para a ANEL, uma possibilidade de análise, de revisão do processo. Ou seja, que um processo que demorou quase um ano, que possa ser avaliado com a viabilidade de ter prazos mais adequados e bem definidos. Por favor, a próxima. Bom, a gente gostaria de enaltecer o esforço dessa agência em cumprir os prazos estipulados pelo PRORET, submódulo 10.2, pois houve a prazo de apenas um dia. O que a gente está aqui sugerindo é uma possibilidade de revisão do procedimento, pois nós entendemos que há espaço para um aprimoramento, entendemos que os conselhos de consumidores são importantes meios para poder contribuir para que tenhamos um serviço cada vez mais justo e adequado. Bom, um outro aspecto que nós levantamos aqui, nós não tivemos condição de nos aprofundar, porque, inclusive, a nota técnica final dessa reunião de hoje, nós não tivemos acesso, é que o peso dos contratos bilaterais, pois consta que 20% da energia é responsável por 30% do custo. Então, nós entendemos que isso cabe uma reflexão. É claro que nós não queremos rompimento de contratos, mas os contratos, existem cláusulas que dizem que quando muda a condição, o contrato pode mudar. Então, nós sugerimos aqui uma reflexão por parte da ANEL em relação a isso, porque se fosse também por parte das concessionárias, se houvesse uma mudança de situação econômica, uma mudança que justificasse, elas também fariam pleitos, entendemos, para poder haver uma revisão, que seria justo também, na nossa opinião. E, por fim, nós solicitamos uma avaliação em relação ao aumento no valor da energia das cotas, pois, inicialmente, era um preço de R$ 33,34 por megawatt hora e houve um acréscimo na nossa avaliação preliminar de 81% no reajuste, ou seja, um aumento muito significativo. Então, senhores, nós estamos aqui para contribuir com ponderações, sabemos que os conselhos de consumidores são órgãos consultivos, e nós estamos aqui para contribuir com o aprimoramento do processo e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Então, só confirmando que o doutor Raul Amaral, da Federação da Indústria, teve que se ausentar, não é? É, infelizmente, ele não pôde, porque nós tínhamos pedido uma preferência, mas já tinham outras antes e a gente entende e pede a compreensão dos senhores. Muito obrigado. Então, o RTA da Coelso conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelo consumidor de 12,97%, sendo de 11,51% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 13,64% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela 1. E o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,97% constitui uma conjugação de quatro movimentos, quais sejam o IRT de 10,01%, resultando da atualização dos custos da parcela A e B, da retirada dos componentes financeiros fixados na revisão tarifária periódica de 2015, menos 7,07, a inclusão dos demais componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 6,9 e do efeito econômico recalco da revisão tarifária periódica de 2015, 3,13. Então, nós temos aí no gráfico 1 todos os componentes que influenciaram de forma mais forte nesse RTA, que foi o custo da aquisição de energia de 6,35, os componentes financeiros, nesse caso, bastante elevados, 6,9, e o efeito econômico recalco da RTP de 15, de 3,13, mas teve um negativo da efeita retirada dos financeiros anteriores. E na tabela 2, está apresentado os custos que conduziram a efeito médio, que no caso, teve uma avaliação grande na CDE, uso de quase 30%, que afetou negativamente em 1%, e também é o ESS, o encargo do serviço de sistema, da energia e também da energia de reserva, que sofreu uma avaliação positiva de 87,41%, influenciando em 1,93% no aumento da tarifa. O custo da transmissão foi de menos 0,42%. O custo da aquisição de energia, incluindo o ProInfa, realmente é um valor que está bem expressivo, de 6,35, a parcela B em 2,6, mais o IRT, considerado com essa avaliação mais, soma 10,07. E nós temos a retirada do efeito de componentes financeiros do processo anterior, conforme eu já disse anteriormente, em 7,07. Quanto aos custos da parcela, que representam 68,14% do custo da constitucionária, e esse incremento desses custos representou 7,41% na composição dos índices de reajuste tarifário. E o valor dos encargos setorais aumentou 10,5%, correspondendo ao efeito tarifário médio 1,49%. E desses encargos, destaca-se principalmente o aumento da cobertura do encargo de energia de reserva, em função da estimativa dos custos relativos à contratação de energia de reserva para 2016, informada pela CCE, por meio da Carta 2.477, contribuindo para o efeito médio 1,93% no atual reajuste da COELST. Quanto ao custo da compra de energia, essa sofreu uma variação positiva de 12,18% em relação ao processo anterior, contribuindo para o aumento tarifário de 6,35%. E esse aumento se dá pela grande proporção de contratos de cotas de garantia física, amparados na Lei nº 12.783, no mix dos contratos de compra de energia distribuidora. E tal contrato teve um aumento do custo unitário de R$ 33,31 por megóteo, para R$ 60,44 por megóteo, ora, no processo tarifário atual. Além disso, a alta acumulada no IGPM, e no IPCA, nos últimos 12 meses, contribuiu para uma elevação significativa nos preços do CCAR por quantidade e no preço de contrato bilateral com a CGTF. Então, aqui, esse gráfico 2, mostra o efeito por modalidade de energia. Então, as cotas foram as que mais sobressairam nessa composição. No caso, as cotas têm um impacto muito forte, conforme nessa tabela 3, aqui embaixo, tendo em vista a quantidade de cotas que a empresa tem em seu mix de energia. Então, é da ordem de 7%. Então, você teve uma avaliação positiva de 81,3. Isso fez com que, na verdade, na soma total, o efeito positivo foi de 10,2% no custo do mix. Então, o mix sofreu uma alteração de 10,2%. E quanto aos custos da parcela B, que representam 31,86% do custo da concessionária. Isso é um incremento que correspondeu a 2,6% do total do efeito médio ser percebido pelos consumidores. E para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada entre abril de 15 e março de 16 e do IGPM de 11,56%, sobretudo ainda de um fator X de 3,72%. Quanto aos gráficos 3 e 4, que mostram a participação de cada segmento da receita distribuidora com 100 tributos, no gráfico 1, a gente observa que o custo de energia sem os tributos representam 50%, 49,9%, então 50% de todo o custo está alocado ao custo de energia, o custo da transmissão 2,3%, os encargos setoriais 15,9% e o custo da distribuição 31,9%. Quando você agrega a questão dos tributos, que são bastante pesados, no caso da COELS, de 29,2%, o custo da distribuição cai para 22,5%, e o de energia 35,5%. Quanto aos componentes financeiros a ser recuperados, a CVA concernente ao ESS e ao de energia de reserva representou um repasse negativo de menos, praticamente 58 milhões, com efeito no atual reajuste de menos 1,49%. E esse efeito provém da manutenção do saldo positivo da CONER em decorrência da receita oferida com a liquidação de energia e reserva no mercado de curto prazo a preço de liquidação de PLD. Bem como a conta de compensação de valores de item da parcela A, a CVA, afeta aos custos da aquisição de energia, apresentou um repasse de pouco mais de 207 milhões, com efeito no atual reajuste positivo de 5,36%. E o alto impacto pode ser explicado pelo risco hidrológico associado aos contratos de cotas de garantia física, pelo alto disparo de usinas térmicas, fora da ordem de mérito, por restrição de transmissão entre os subsistemas sudeste e nordeste. Com isso, houve uma grande diferença entre a tarifa de cobertura considerada no processo tarifário anterior e o valor realizado. A SGT ressalta que a receita proveniente da aplicação de adicionais de bandeiras vermelhas e dos repasse de contas de bandeiras, que foi deduzido os totais apurados da CVA Energia e CVA ESS e ER, contribuiu para que a tarifa da COELS não sofresse um aumento adicional médio de 11,12%. Então, nós poderíamos ter, nesse momento, deliberando um aumento bastante mais significativo, ou seja, praticamente o dobro. A recomposição dos custos incorridos devido à não compensação de 100% dos créditos do ICMS foi considerada na recomposição de custos incorridos pela não compensação de 100% de crédito do ICMS, de acordo com o despacho 612. O financeiro é composto por parcelas 3 e 4 do passivo histórico desses custos entre maio de 2013 e junho de 2013, no valor de pouco mais de R$ 43 milhões, e também pelos custos incorridos entre março de 15 e fevereiro de 16, no valor de aproximadamente R$ 15 milhões. Quanto aos efeitos do despacho 1077 de 15, o recalco da CVA de 2014 ajustado ao preço do limite de repasse da UTE Fortaleza, então a revisão do recalco da CVA Energia é realizada em 2014 com os reajustes, com os ajustes dos montantes de recontabilização da CCA e inserção de liminares no cálco e revisão dos cálculos de postergação da EITP de 2011. Quanto aos ajustes em decorrente da homologação e resultado definitivo da quarta revisão tarifária periódica com o Elcio, o ajuste na parcela A e na parcela B, com a alteração dos valores utilizados nos cálculos da revisão tarifária de 2015, a SGT procedeu aos ajustes financeiros de moda a considerar no cálculo decorrente da alteração retroativa dos novos valores dos fatores P e T, além das perdas técnicas e não técnicas, estipuladas na revisão tarifária definitiva. No cálculo em top foi lançado como financeiro a diferença entre a receita anual definitiva menos a receita anual provisória considerada na EITP de 2015, ajustada pelo crescimento do mercado. E essa diferença gerou um componente financeiro da ordem de 138 milhões devidamente atualizado pela Selic até abril de 2016. Lá no item 26, a SGT destacou na nota TEC 95 que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da COELS de 12,97 contribuiu para que a tarifa B1 residenciada da concessionária evoluísse nos últimos anos abaixo da avaliação do IGPM e do IPCA no mesmo período conforme esse gráfico 5, que no caso aí a tarifa da COELS chegará a um valor a partir do dia 22, da B1 de 475,28. E quanto à subvenção da CDE para desconto tarifários, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras em relação à COELS nas competências entre abril de 2016 e março de 2017 é de R$ 19,945,779,65. E esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre abril de 2015 e março de 2016. E diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto pela emissão da resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COELS avigorar a partir de 22 de abril de 2016 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,97, sendo 11,51 para os consumidores de alta tensão e 13,64 para os consumidores em baixa tensão, além de fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos seus consumidores usuários da COELS. Além disso, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo, aprovar o valor de previsão dos encargos de serviços do sistema e dos encargos de energia de reserva, além de homologar o valor mensal dos recursos da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras a COELS de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto. em discussão. Davi, por favor, eu entendi que o que foi abordado a sustentação oral diz mais respeito ao recurso da revisão tarifária que nós deliberamos na última reunião. Mas eu não compreendi bem quando ele abordou, se é que eu entendi, primeiro, essa questão de que teria sido uma decisão que não tem respaldo técnico, você compreendeu isso, por favor. Eu entendi que o que nós deliberamos na última reunião foi um recurso que tinha tanto da concessionária como do conselho de consumidor que, de fato, nós modificamos em alguma medida aquilo que tinha sido definido como era preliminar, normal que tenha havido alguma alteração. e aí tem alguns outros pontos que depois eu comento. Realmente, o recurso é sobre a revisão tarifária. E aí, o que o conselho pleiteava era que a regra do PRORET vigente no momento da revisão tarifária tivesse sido aplicada, que era assim que estava decidido. aí a diretoria decidiu naquele momento lá da revisão do ano passado no caso da COEL se deixar como carimbo de provisório. Aí ele pede para, não, aplica a regra que estava aprovada lá. E aí, como foi uma decisão da diretoria, não tem como analisar isso como recurso para dizer, olha, então, vou aplicar a regra antiga para encaminhar para a diretoria. É, mas, agora eu entendi, na verdade, foi uma escolha na época bastante discutida, na época que nós deliberamos o processo, o recurso evidentemente que é legítimo, cabe e foi objeto de análise, é que, de fato, a COELS, por ser a primeira concessionária que passa pelo processo de revisão, no chamado ciclo revisional, ainda tínhamos recém concluído, eu estava em vias de concluir a metodologia para esse ciclo. Só tinha um submodo que definiu o custo de capital, os demais ainda estavam por aprovar. Aí, na época, nós, a NEL, fizemos uma escolha de dizer o seguinte, nós não vamos deixar uma concessionária sendo aplicada o processo tarifário com uma metodologia, eu diria assim, um pouco defasada, dado que nós tínhamos já concluído o processo de audiência, enfim, está na reta final de concluir o processo, vamos medir todas com a mesma régua. Então, a COELSE, por não termos conseguido, que era o nosso objetivo inicial, definir a metodologia em tempo do processo ser, dela ficar com a revisão já definitiva, mas aqui é importante frisar que isso não é desejável, mas não é novidade, em vários processos tarifários, a NEL deixou a revisão provisória dado a falta de conclusão ou da metodologia em alguns momentos, até mesmo de alguns dados, base de remuneração, por exemplo, para fazer o carimbo definitivo. Então, de fato, naquela oportunidade foi feita essa decisão, foi pela diretoria de fato, de fazer essa escolha, vamos dizer assim, regulatória. Claro que ali era um conceito, não estávamos ali com propósito de majorar ou reduzir o valor do impacto, era um conceito de usar a mesma metodologia para fazer o processo de todas as concessionárias. Eu diria até que melhoramos os indicadores, porque nesse ciclo foi a única que ficou provisória foi a Coelcio, porque todas as demais foram definitivas. Uma evolução importante, claro que fizemos todo o esforço para que nenhuma ficasse, mas infelizmente a Coelcio, pela razão comentada, acabou ficando provisória. mas o fato é que depois então foi feito os recursos e que nós analisamos na reunião anterior. Então essa decisão já foi tomada na reunião anterior. Claro que uma certa reclamação do Conselho é de que, e tem sua razão, de que essa demora entre o recurso e o seu julgamento, infelizmente isso de fato aconteceu, mas enfim, isso não prejudica o método que foi analisado. E ao analisar o método entendemos que de fato deveria prevalecer aquela decisão tomada à época. É isso. Bem, aí no caso da Coelcio, acho que se aplica o mesmo comentário feito anteriormente aqui com uma diferença, que é exatamente isso. Como na reunião anterior nós deliberamos em definitiva a revisão tarifária que tem a competência lá de abril de 2015 e como o resultado dessa versão definitiva em relação à provisória impactou em alguma medida o reposicionamento, foi um pouco maior, não é isso? Aí tem um financeiro que agora no reajuste precisa ser reconhecido. Poderia ser negativo ou positivo. No caso foi positivo. Então, agora o impacto para o consumidor é ligeiramente superior às demais, porque aqui tem também um financeiro importante de anos anteriores que está sendo retirado, da mesma ordem de grandeza da COSER, um pouco menor do que da Energiza Sergipe, mas tem um, diferente das demais, tem um financeiro que está entrando que é muito significativo, 6,9%. Isso é que determina essa diferença no impacto a ser percebido pelo consumidor, que foi, como disse, maior do que as demais, mas aí é essa interferência, digamos assim, do financeiro que é muito particular de cada distribuidora, porque o chamado IRT econômico foi até ligeiramente menor do que as demais, foi 10,01%, enquanto as outras foram 11,8% e 13,08%. No caso específico, ele tem uma alteração econômica, porque a tarifa tem que ser alterada economicamente lá, na origem, em 2015, e sobre essa tarifa econômica lá de 2015 é que se procede o reajuste. E tem o financeiro que é o efeito dessa alteração no período que antecede o reajuste. É verdade, mas mesmo que esse efeito do econômico, como você falou, o que eu quero dizer é que o IRT econômico ainda é compatível até ligeiramente menor do que as demais. O que, de fato, diferencia para o efeito final é o tal financeiro, que é esse, ao efeito financeiro do retroativo da revisão definitiva, que impactou de maneira relevante e outros itens também. Ok, obrigado. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. e proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COELS, Companhia Energética do Ceará, a vigorar a partir de 22 de abril de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,97%, sendo 11,51% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e 13,64% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da COELS, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão, classificada como DIT, de uso exclusivo, aprovar os valores do previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, e, por último, homologar o valor mensal de recurso da conta CDS, repassado pela Eletrobras da COELS, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. A CIDA DE COELS, A CIDA DE COELS,